Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 3 métodos que eu utilizo pra ondular o meu cabelo sem fonte de calor Mas antes gente, eu vou pedir pra vocês se vocês não são inscritos no canal se inscreverem no canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo deixa um like no vídeo e é isso vai pro vídeo então Pra começar a primeira técnica eu vou dividir o meu cabelo em dois vou pegar a cordinha de roupão e colocar em cima da minha cabeça aí eu pego uma das seções no meu cabelo e pego uma mecha dessa seção e passo por trás do roupão aí junto com essa mecha que eu já peguei, eu pego outra mecha e dou uma outra volta aí eu vou fazendo esse mesmo procedimento até eu pegar todas as mechinhas no meu cabelo é interessante firmar cada mecha que vai pegando pra não ficar uma seção mais solta que a outra aí senão fica resultado diferente de cada lado do cabelo assim que foi pego todas as mechas é só fazer o restante em torno do roupão eu costumo fazer um nó no final do roupão prendendo a pontinha do meu cabelo pra segurar só que vocês podem também pegar um elastiquinho pra ajudar um pouco na fixação e na formação dos cachinhos eu costumo umedecer bastante o meu cabelo só que eu não uso água eu tô usando um protetor térmico depois de todo esse processo eu deixei por 2 horas e 20 minutos no meu cabelo o tempo varia muito do quanto você pode deixar quanto mais você deixa mais cacheadinho e mais duradouro ele fica eu sempre costumo tirar com bastante cuidado pra não dar frizz no meu cabelo geralmente a minha franja não fica muito do jeito que eu quero aí eu tento ajeitar ela um pouco pra baixo desse jeitinho ele ficou muito do jeito que eu gosto mesmo as ondas ficaram mais largas e com cachinhos bem soltinhos só que atrás quando eu vou virar vocês vão ver ele fica não fica tão cacheado atrás ele cachia muito embaixo e na frente mas eu gosto assim também eu não me importo com isso eu acho que é bonito também e eu amei esse resultado bom, partindo pro segundo método eu vou fazer da mesma forma do início ele é bem semelhante só que vai ter uma diferença primeiro eu começo da mesma forma que o outro passando a mechinha só que dessa vez eu vou pegar uma mechinha de trás também e passar pra frente dessa forma a gente consegue fazer com que a parte de trás do cabelo consiga cachear mais e ficar com ondas um pouco mais definidas e também fica um pouquinho mais despojado porque vai ficar ondas pra cá ondas pra lá não vai ficar tão certinho que nem ficou o outro quando acabar todas as mechinhas o ideal não é fazer uma trança no final mas o truque é deixar sempre a corta do roupão no meio então você vai pegar uma mecha a gente vai passar ela duas vezes aí você vai pegar outra mecha vai passar duas vezes sempre deixando a parte do roupão no meio entre as mechinhas então gente pode aparecer confuso mas eu só troquei de camiseta e passei um batom vermelho ainda era o mesmo dia eu deixei no meu cabelo por três horas e soltei com bastante delicadeza mesmo pra não dar frizz arrumei a minha franja como de costume e esse foi o resultado eu acredito que esse é o meu favorito dos três métodos é um que eu gosto muito acho que fica bem encaixadinho atrás fica bem bonito também se vocês quiserem vocês podem usar algum spray algum mousse que possa segurar mais nesses cachinhos porque eles no meu cabelo não duram muito ainda mais porque eu faço selagem no meu cabelo então é difícil de durar mas eu não costumo passar finalizador eu deixo assim mesmo pro terceiro e último método eu vou usar duas cordas de roupão e dessa vez eu vou separar o meu cabelo de início em três seções vou separar as duas da frente e em uma de trás eu vou prender pra ficar pra facilitar o meu serviço aí o que eu vou fazer o mesmo nessa seção eu vou fazer o mesmo que o segundo método eu vou pegar mechinhas da frente vou pegar mechinhas de trás e vou fazer a tranxena no meu cabelo até o fim depois de fazer as duas seções da frente eu pego a seção de trás prendo prendo outra cordinha de roupão eu prendo uma na outra pra ele não ficar caindo pra trás aí eu faço o mesmo método que eu fiz nas duas seções da frente em duas seções de trás isso vai fazer com que dê pra pegar mechas mais fininhas as ondas elas vão ficar um pouco mais definidas e também vai pegar atrás vai fazer com que tenha bastante definição atrás esse método ele é bastante interessante eu gosto bastante dele também nesse método foi o tempo mais curto que eu deixei que foi só uma hora e meia eu tive que tirar antes porque já ia escurecer e de novo eu troquei de roupa porque tava muito calor muito quente esse verão de São Paulo e foi assim que ficou vocês viram que os caixinhos eles ficam um pouquinho menores eu tava até tentando não mexer muito pra não desfazer pra não deixar que parece que ele fica com mais frizz sabe quando eu passo os dedos entre os caixinhos então eu fui mostrar pra vocês sem passar os dedos eu acho que fica bem bonito a parte de trás fica linda eu particularmente amei aí eu resolvi passar os dedos pra mostrar pra vocês como é que fica e ele realmente fica um pouquinho mais volumoso e um pouquinho de frizz talvez se passar um óleo finalizador ele evite que isso aconteça então gente foi esses os três métodos que eu utilizo pra ondular o meu cabelo espero que vocês tenham gostado do vídeo me fala aí nos comentários se vocês já conheciam esses métodos aí porque o primeiro método eu acho que ele é bem conhecido mas essas variações eu queria saber se vocês já conheciam talvez se vocês gostaram se vocês vão fazer em casa também e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima tchau tchau